Garçom, aqui, nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar, todo mundo é igual, meu em casa é mais um, é banal, mas preste atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor, hoje vai se casar, mandou uma carta pra te avisar, deixou em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza, a sua mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar, se eu pegar no sono, me deite no chão. Garçom, eu sei que eu estou enchendo o saco, mas se todo um pepum fica chato, valente e tem toda a razão. Garçom, mas eu só quero chorar, eu vou minha conta pagar, por isso eu lhe peço atenção. Saiba que o meu grande amor, hoje vai se casar, mandou uma carta pra me avisar, deixou em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza, a sua mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar, se eu pegar no sono, me deite no chão.